Música Nós estamos aqui na Polícia Civil com Fresa, onde foi feita a prisão de Vinícius Santos da Silva e ele se encontra aqui na Polícia Civil desta cidade. Ele que tem mandado de prisão por Aguapoa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Cuiabá, Nova Chavantina, São Félix do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Vinícius, aqui o que pesa sobre você é o artigo 155, furto. O que aconteceu de fato? Até agora não sabe, não. Eu roubei muito, muito lugar aí. Agora não sei o que o comandante está me dando. De onde e de qual for o roubo, né? Você já roubou muito? Algum carro, né? Mas agora você vai parar? Parar? Parar não para não, né? Vai mudar de região, né? Porque senão, só o cagadeiro. Agora você espera aí e ser solto novamente? É, logo mais. Eu queria ser solto agora, mas não pode. Mas esse tempo todo que você já passou nessa cidade, tem aí esses mandados de prisão, você pretende aí ser solto logo ou você quer ficar preso mais algum tempo? Preso ninguém quer, né? Quer ser solto logo, hein? Mas não se arrepende, não? Hã? Não se arrepende? Não, arrepender não arrepende não, porque não adianta arrepender, né? Porque... Mas enfim, a vida é assim mesmo. Sou de Luaçu, Bahiaí. Luaçu, Bahiaí. Por que que você faz o ato do furto? Ah, porque é melhor que trampar para os outros, né? Porque é um salário de 600 reais. Aqui, olha a conta. Esse dinheiro não dá para passar meia hora na zona, dando para a mulher, sabe? Eu vou fazer o quê? Entendeu? Qualquer roubinho que eu fazer, me dá 3, 4 mil reais. Eu que divulgou dois dias. Né? Porque não compensa. O trabalhador hoje não tem valor no Brasil, mas é. Infelizmente é isso aí. Eu? Cheguei hoje. Pode passar aí, passageiro. Tá aí, portanto, tá preso aqui na Polícia Civil de Confresa, Vinícius Santos Silva. Ele que tem passagem pela polícia aí já em vários lugares e tem mandado de prisão por várias cidades. Leandro Nascimento, para a RNA TV. 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 Tchau.